Simulado de provas anteriores, são um bom método de estudo? Natália, eu considero isso essencial. É uma das coisas que eu falo na aula, até uma dúvida que eu olhei muito nos comentários que eu queria tirar de vocês aqui, que é a seguinte. Olha só, se você tem um método de estudo, que você faz questões após estudar. Rodrigo, tá errado isso? Não tem errado e certo, tá pessoal? Tem o que é mais produtivo e o que vai ser mais improdutivo pra você. Eu acabei de estudar uma matéria, acabei de estudar Direito Administrativo. Princípios. Aí eu vou lá e respondo 20 questões de princípios. Isso vai servir pra eu reforçar o que eu estudei? Até que vai. É a melhor forma? Não é. Porque você vai gastar muito tempo fazendo 20 questões da matéria que você acabou de estudar, que vai ser uma coisa que você vai acertar muitas questões, porque tá muito fresco na sua memória. Isso não vai servir como métrica. Se você tá fazendo essas questões como teste pro seu concurso, isso não vai servir. Isso não serve como métrica, isso não serve como teste pro seu concurso. Isso só serve pra você rever a matéria que você já viu. E como ela tá muito colada, a informação tá muito fresca. Então até pra uma revisão da matéria, uma consolidação, ela não é boa. Pra que ela serve? Pra você checar se o que você acabou de ler, você entendeu. Só pra isso. Mais nada, tá? Qual é a melhor forma que eu acho de fazer questões? Essa que você citou. Quando a gente faz um simulado, a gente tá treinando diversas coisas. Primeiro ponto. O seu simulado, ele não pode ser um simulado falso. Ah, Rodrigo, então eu vou fazer 20 questões no domingo. Se sua prova for de 20 questões, ok. Agora se sua prova é de 100 questões e vai demorar 5 horas, você vai colocar um relógio do seu lado, começar a fazer as questões, imprimir a prova, imprimir gabarito, e simular exatamente o dia da sua prova. E de preferência, exatamente o mesmo horário que a prova comumente é aplicada. Pra que é isso, Rodrigo? Pra que você consiga se acostumar a fazer provas desse jeito. No dia da sua prova, você vai ter estímulos de perguntas de matérias diferentes, você vai ter que ficar 5 horas ali sentado fazendo aquela prova. Se você não tá acostumado com esse batidão, quando você chegar no concurso, você vai sentir a pressão, você vai sentir o cansaço na hora de fazer essa prova. E aí não adianta você tentar lá na hora reaver sua energia e tudo mais, porque vai ser difícil. Agora, pode perceber, quanto mais prova o concurseiro faz, melhor ele fica. É como as pessoas que querem, por exemplo, falar em público. Qual que é o melhor jeito de falar em público? Falando em público. Quanto mais você falar em público, melhor você vai ficar. Então, se você vai falar em público e só espera o momento do júri, vamos supor, pra você ir lá fazer o júri, vai ficar ruim. Agora, se você faz um júri por semana simulado, no final do ano você vai ter muito mais experiência do que em quem só faz na realidade. Então, a ideia é essa, você simular mesmo. Você colocar ali, em cada um dos simulados, todas as coisas, todos os elementos que tem numa prova comum, tá?